O mercado é esse daqui, a gente vai vir em esportes virtuais, vai selecionar, aqui esse placar, fala rapaziada, bom dia, boa noite, bom dia, boa noite, boa tarde, boa tarde, boa desligada pra você, beijo aqui na área, dá aquela moral, se inscreve aqui no canal, preciso muito chegar nos meus inscritos, falta pouco agora, então preciso que você me ajude aí, muita gente vê o vídeo, muita gente curte o vídeo, pouca gente se inscreve, então dá aquela moral, aquela força, curte o vídeo, hoje eu tô sem camisa, porque tá um calor absurdo, não tô conseguindo nem ficar de camiseta aqui, e vamos mostrar pra vocês aqui esse mercado, que é pouquíssimo explorado, é até difícil achar conteúdo sobre ele aqui no YouTube, é um mercado que bate muito aqui no futebol virtual, vamos lá aqui pra minha tela, vocês já estão vendo aí, o mercado é esse daqui, a gente vai vir em esportes virtuais, vai selecionar, aqui esse placar, esse placar não, é esse resultado, enfim, esse mercado, ele serve tanto pra, pra essa liga aqui que eu entrei, como pra outra, tá, não tem diferença nenhuma, então vamos lá, o mercado é esse daqui, é o de, ah, antes da gente falar do mercado, é, aproveita, nos últimos dias da promoção do grupo VIP, é, a atividade tá monstra, vários feedbacks positivos, ainda tá R$10,00, até esse próximo domingo agora, de fevereiro, que se eu não me engano é dia 20, tá, dia 20 de fevereiro, R$10,00, depois o preço vai aumentar, é R$10,00 por mês, tá, depois o preço vai aumentar, então aproveita, que o grupo pode te ajudar nessa estratégia aqui. Então aqui eu selecionei um jogo, é, distante, só vou selecionar aqui na verdade, um jogo distante, pra dar tempo da gente conversar. Não repara que o delay também na minha voz, que eu tô no outro notebook, e aí esse notebook não é um abrasteio, então vamos lá, o mercado é esse daqui, ó, a gente vai fechar aqui, fechar, fechar, vou explicar pra vocês, como é que ele funciona também, é esse daqui, é o mercado de handicap, tá, como é que ele funciona esse mercado? A entrada, eu não vou explicar o mercado inteiro, porque não faz sentido agora, mas o que a gente vai fazer é isso daqui, a gente vai selecionar pro visitante, ou pro mandante, esse menos um, vou selecionar aqui só pra vocês verem. São odds boas, são odds normalmente de 5 pra cima, tá, O que que isso significa na prática? Que o visitante ou o mandante tem que ganhar o jogo por 2 gols de diferença. É o jeito mais simples de entender. Então, nesse exemplo aqui, que a gente foi no Burnley e nesse outro time aqui, se o jogo for 2x0 pra alguém, 3x1, 4x2, 5x3, qualquer resultado que dê 2 gols de diferença é green. E esse não tem meio termo, é green, tá, ou é green, ou é red. Então, 2x0 pra alguém é green. Então, se você gosta de operar, de repente, no over 1.5, você pode colocar uma moedinha aqui, porque 2x0 pra alguém é um dos resultados que mais bate, tá. O robô, meu robô no grupo, pode te ajudar nisso, porque ele é voltado pro odd, pro over 2.5, então, com certeza, ele vai, pega vários jogos assim com esse resultado, e aí pode te ajudar. Se você não conhece esse mercado, se você chegou até aqui, já sabe daquela moral, curte o vídeo, se inscreve aqui no canal, valeu! E aí